E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadores do Brasil da Gerais. Olha só, gente, cotas para negros nas universidades. Uma experiência que começou há 10 anos, hoje existe em 100, mais ou menos, 150 instituições de ensino do país e divide opiniões. O assunto é polêmico, porque enquanto uns acham que o país tem uma dívida histórica com os negros, outros acham que o justo seria todos terem as mesmas chances e que cotas para negros é uma forma de reforçar o preconceito. A UFMG adotou um sistema de bônus em 2009 e, de lá para cá, dobrou a presença de negros na universidade. O que você acha das cotas? Então, se você tem algo a dizer, quer compartilhar desse assunto com a gente, por que é tão polêmico, né? Liga para nós, telefone 32090021, tem os nossos contatos pela internet, brgerais, arroba redminasfontamg.gov.br, no meu blog, robertazampert.com.br, pelo twitter, twitter.com.br, brgerais, pelo facebook, facebook.com.br, brasil da Gerais. Entra lá na nossa página, para vocês verem que tem umas coisas legais lá, tá? Entra, depois você me fala. Mas olha só, gente, antes da gente começar aqui a conversar com os nossos dois convidados, a gente foi para a rua para saber a opinião das pessoas, né? O que é que o povo na rua acha das cotas raciais? Critério social, ele valeria mais a pena do que o critério racial. Uma coisa que eu acho que aí já vira um aspecto de discriminação, porque a cor da pele, eu acho que todo mundo deveria ser tratado igual. Agora, um critério social, pessoa de baixa renda, sim, aí poderia ser melhor resolvido nessa questão. Eu acho desnecessário, já que o negro não tem diferença nenhuma para as outras pessoas. Eu acho que devia ter mais cota para quem é deficiente, que eu acho que é quem realmente precisa de uma força. Ora negro, é igual a todo mundo, não tem diferença nenhuma. É válido pela história, né? Os negros foram um grupo subjugado no Brasil, escravizado. E atualmente eles também não têm uma política de inclusão muito bem definida pelo governo. Sou a favor, porque todo mundo é igual. E precisa, assim, ter acesso a todos os lugares, não só faculdades. Bom, eu acredito que o negro não é diferente de ninguém, não é diferente principalmente do branco. Então, que não deveria ter cota, não. Não deveria existir cota. Acho que seria o certo pela classe social, porque acho que todo mundo é de uma raça só, não tem essa de ter que dar preferência em relação à cor. Tem que ser tudo igual, entendeu? Igual a todo mundo, entendeu? Não é porque é negro ou branco, tem que ter regalidade, né? Regalia, né? Então tem que ser normal para todo mundo. Se fosse questão de classe social, poderia sim para todos terem oportunidade, né, de fazer faculdade agora, cota para negro. Eu acho isso, não tem, sei lá, um pingo. Não tem capimento, né, isso. Porque é um preconceito deputido. Pelo processo histórico, tudo que eles sofreram até hoje, eu acho que não é discriminatório, e sim muito a favor deles, porque eles sofreram muito toda a nossa história, né? Na minha opinião, não haveria ter. Porque todo mundo hoje tem disponibilidade, tem escolas disponíveis. Quem que entra na faculdade pode sim procurar outros recursos, estudar. Está muito fácil entrar na universidade, e todo mundo pode batalhar por isso. Afinal das contas, todo mundo é igual, então não tem por que botar uma cota para negros, ou indiferente de raça, ou coisa assim. Pois é, a gente vê que às vezes até os próprios negros são contra as cotas, né, Marcos? Inclusive, o nosso telespectador, o Fernando Souto, ele falou, olha, está aí um assunto que eu não sou a favor e nem contra, muito antes, pelo contrário, diz ele. Talvez venha formar opinião a respeito depois do programa de hoje. Então, é isso, nós vamos esclarecer justamente para quem não tem informação. O que você acha disso, hein? As pessoas falando assim, ah, é uma forma de preconceito. E tem muita gente que mandou e-mail hoje achando isso, que é uma forma disfarçada, que continua o preconceito, que todo mundo deveria ter os direitos iguais e tudo mais. Primeiro, boa noite, Alberto. Boa noite. Acho assim, a opinião comum das pessoas é exatamente essa. Eu acho que precisa, de fato, mais informação. Eu acho que a questão, se eu me perguntasse há 20 anos atrás o que eu achava, eu achava a mesma coisa. Mas na medida que você vai compreendendo os processos de desigualdade numa sociedade tão desigual como a sociedade brasileira, onde a população negra, nos últimos 150 anos, foi preterida, inclusive, do processo educacional, as cotas, na realidade, é uma medida de ação afirmativa que, na realidade, vem uma medida para a promoção da igualdade material. Porque, de fato, na lei, todos nós somos iguais. Mas há uma maneira de tratamento na sociedade é um tratamento extremamente desigual. Veja para você ver. Em 1997, a síntese de dados sociais do IBGE, em 1997, apenas 2,2% da população negra tinha um feito curso superior. Em relação à população branca, 6,8%. Em 2007, essa mesma pesquisa indicou que a população branca saltou para 13,4% e a população negra, 6,8%. Na medida em que 19, quase 20% da juventude, entre 18 e 25 anos, 19, 20% estavam frequentando a universidade. E a população negra, apenas 6,8%. Ou seja, uma diferença de quase 300%. Então, do ponto de vista da representação étnica, racial, ou representação dessa população, que é também, talvez a maioria da população brasileira, onde que está essa população? Pois é. Então, esse é um dado importante. Quer dizer que isso vai para além da minha visão pessoal, de ser um benefício social, trata-se, de fato, de um direito, de uma medida para tentar ter um acesso mais equânime no acesso ao ensino superior. Com certeza. Você está falando, Daniela, você que é autora do livro As Cores da Desigualdade, né? Como é que você vê essa questão? Porque você está falando assim, olha, mais da metade da população brasileira é negra, né? É por aí, né? 51%, 52%. Mas aonde está essa população? Porque você é da UFMG, essa população está nos cursos de medicina, embora, né? Eu tenha dito, aumentou muito, foi a vice-reitora de pós-graduação que nos disse que de 2009 para cá, quer dizer, a UFMG criou, a Antônia Vitória criou o jeitinho, não fez cotas, mas os bônus, né? Ela falou assim, aumentou a procura dos negros, né? Para a faculdade, quer dizer, dobrou, quer dizer, as pessoas querem estudar sim, mas ela acha que esses bônus, eles vão ter que ter uma mudança agora, porque está muito difícil dessas pessoas chegarem a um curso de medicina, por exemplo, né? Então a gente vê medicina, odontologia, até arquitetura, né? Os negros estão lá? Boa noite, muito obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, a professora Antônia, ela é pró-reitora de graduação. Ela é a pessoa que coordena todos os cursos de graduação. E essa pró-reitoria, eles têm um censo de todos os alunos da UFMG que é atualizado. Esse censo tem mais de 10 anos. É um caderno que você preenche quando se inscreve no vestibular. Sócio-econômico. Muito bom para o sinal, dados, microdados, que até recentemente estava na página da UFMG, foi retirado para a atualização do software, que o software estava dando problema. E eu soube que essa pró-reitoria está recolocando esse censo. E aí qualquer indivíduo pode entrar no site e olhar, medicina, quantos tem hoje, quantos tem ontem. Foi criado um índice de fator socioeconômico que avalia também a condição socioeconômica do aluno. Você pode relacionar com cor e tudo. Eu fui informada informalmente que essa pró-reitoria está recolocando o censo. Mas foi retirado por um problema de software mesmo. Realmente, o bônus aumentou, praticamente dobrou a quantidade de negros na UFMG. Não só os candidatos, mas também as pessoas do quantitativo que se candidatou, quantos foram aprovados. Também, paralelo a isso, tem um segundo bônus, que é a isenção da taxa. Eu discordo com a maioria das pessoas que falaram ali, dizendo que não há necessidade das cotas. Eu acho que sem intervenção não vai haver modificação. E é o papel do Estado intervir mediante a desigualdade. Negros e brancos da mesma classe social não são pessoas iguais. Você fez, inclusive, uma pesquisa sobre isso. Tratar os desiguais como iguais é a maior das discriminações, já dizia. Já foi citado aí pelo juiz famoso. A minha pesquisa, ela centra no estudo de tentar isolar ao máximo possível qualquer situação socioeconômica. E o residual que sobra, não explicado, da discriminação é muito grande. Não apenas na educação, como no mercado de trabalho. O negro, né? O negro. Então, modelos estatísticos avançados, com bases de dados muito boas, inclusive o próprio censo da UFMG, eu trabalho com ele. Você vê que, equiparando em modelos estatísticos, adolescentes, jovens, oriundos de classes sociais iguais, com pais e mães com o mesmo nível educacional, com lares semelhantes, usando os dados do IBGE, a probabilidade de um branco ir à universidade é quase 30% maior do que um branco. E eu comparei 2002 a 2009, vários outros indicadores estão mostrando claramente um Brasil mais igual, para o Brasil inteiro. O fato da pessoa só ter o pai com nível primário, fundamental, quatro anos, era muito importante, negativamente, impedindo qualquer um dos dois, na probabilidade, ele caiu. Caiu a posição ocupacional do pai. A gente acabou de fazer esse trabalho, vai apresentar num congresso que vai ter agora na Ásia, mas o coeficiente racial, ele permanece parado. E isso já é consequência de um outro estudo que eu fiz na minha tese de doutorado, que eu olhei 82 anos. Há uma mudança fenomenal, mas concluir as primeiras séries e entrar na universidade é uma barreira parada na sociedade. Como é que faz com isso, Daniele? Porque, assim, as cotas, pelo que eu estou vendo, elas ajudam, mas elas também não resolvem o problema, né? Ações afirmativas, não se resume a cota. Colocar uma pessoa, porque ela tem uma cor diferente da maioria, dentro de uma vaga, não garante a ela que ela vá se formar e não garante a ela que ela vá assumir aquela profissão. Ações afirmativas é um negócio muito mais complexo, que trabalha com programas, afirmação do corpo, da pele, do cabelo. Isso não é nenhuma novidade. A gente cresceu vendo Black is Power, Black is Beautiful, aquilo era uma resposta já das ações afirmativas americanas. Tem toda uma questão de posicionamento da sociedade. E ser no Brasil uma sociedade onde a escravidão foi a última, o sistema escravocrático foi o último a ser eliminado, onde, obviamente, a situação dos negros colocava ele na ralé da ralé da sociedade. Isso é muito difícil recuperar isso, se colocar de paz de igualdade, sabe? E se não tiver um mutirão, digamos assim, de um país inteiro, é difícil. É muito fácil que a cota é na universidade e largar a coisa para lá. Arranjei, vai lá, você se vira, né? Não, não é assim. Tanto que o apartheid, depois que o apartheid sul-africano acabou e paralelo ao Brasil, a desigualdade educacional e as políticas que foram criadas na África do Sul, a desigualdade educacional lá caiu muito mais e bem mais rápido do que no Brasil, entre brancos e negros, em todos os níveis. E lá o apartheid não era qualquer coisa. Por quê? Ações do governo, ações diretas, várias políticas, uma política enorme de ação afirmativa na África do Sul. Tem um estudo de um professor chamado David Lamb, que é economista da Universidade de Michigan, que ele já mostra isso há o quê? Há oito anos atrás, há quatro anos atrás, ele já tem um estudo comparando os brasileiros com os sul-africanos e a queda da desigualdade educacional lá foi muito mais rápida e muito mais proeminente do que aqui. Pois é, nós fomos no Skype com a Dalila, gente? Ei? Tá? Olá! Ei, Danila! Dalila, tá boa! Então, por que eu tô pegando o gancho seu aqui? Dalila, gente, a Dalila é pedagoga, ela já participou do Programa Brasil da Gerais, foi em 2006, né, Dalila? Isso, eu sou mesmo. E você, você, é, 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 quer dizer, você é estudante ainda, né? Porque hoje você faz direito, né? Você tá fazendo o segundo curso, né? Mas na época você veio aqui, você defendeu as cotas e tudo mais. O que que você fala das cotas hoje, Dalila? Bom, é, quero parabenizar, Daniela, pela pesquisa, pela iniciativa e quero, assim, retomar uma frase dela que é importante a ação afirmativa, no entanto, ela não resolve o problema. É, meu posicionamento hoje é o seguinte, apesar de não ser totalmente favorável o sistema de cotas, da maneira que ele acontece, eu acredito que o meu papel como professora, como pedagoga, não é de polemizar esse, esse sistema, eu não tenho que desprender meus esforços contra o sistema. Eu acredito que o meu papel é, 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 é procurar melhorar a educação básica, né, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, é, o meu papel é pressionar o governo, né, é, ele que precisa investir e melhorar a educação básica. A educação, na verdade, ela resolve não só o problema da desigualdade, não resolve não só o problema social, mas como uma série de outros problemas que nós temos também, né, eu acho que o problema está na falta de investimento eficaz na educação básica, eu acho que é a educação que nos torna menos arbitrários, menos preconceituosos, é a informação em si que traz o sucesso, o êxito de uma política pública e de um país como o nosso. Pois é, mas você foi beneficiada pelas cotas, Dalila? Não, não, não fui beneficiada pelas cotas, eu fiz vestibular para me ingressar na faculdade, né, e eu acho uma pena que o sistema aconteça dessa forma, basta que o cidadão se declare negro para ele ter um acesso privilegiado à universidade, e somente o acesso não faz com que ele consiga concluir o curso com eficiência, com eficácia, que ele faça, que ele tenha um bom proveito desse curso superior. Pois é, você está falando aí um acesso privilegiado, né, você concorda com isso? Eu acho que não, né, eu acho que isso é um... Não concordo nesse sentido. O primeiro é o seguinte, quem tem acesso à universidade no Brasil foi sempre privilegiado, foi as pessoas privilegiadas, agora, se você compara uma população, a universidade pública, a universidade pública, a sua grande maioria era ocupada, o acesso é para jovens ricos ou de classe média para cima, sempre foi dessa forma. Enquanto os jovens brancos estudam nas boas escolas privadas, o ensino médio, os jovens negros estudam nas escolas públicas e olha lá, muito deficientes. Quando chega ao acesso à universidade, o jovem branco, de classe média, ou rico, vai para o ensino público, para a universidade pública que tem a melhor qualidade de ensino, de pesquisa e extensão e esse jovem de classe média, além de trabalhar, tem que estudar à noite e pagar uma faculdade particular e olha lá, se não é uma empresa que ensina em vez de ser uma escola. Então, essa, enquanto o pátio da universidade enche de carro do ano, o pátio da escola particular, as pessoas estão lá com vale de transporte para poder ter acesso ao sistema. Fora a diferença do ponto de vista do conteúdo, porque nem discutimos o conteúdo. Então, assim, não é um privilégio. Eu acho que é um direito, é um direito da juventude ter acesso ao ensino superior. Uma das medidas para isso é cotas. E cotas não significa, assim, toda vez que vai discutir uma política para beneficiar a população, que a cota tem que mexer com a educação como um todo, porque não mexeu com a educação nos últimos 100 anos, nos últimos 30 anos, nos últimos 40 anos. Por que não mexe junto, paralelo? Porque a cota não exclui, de fato, nenhuma política para melhorar a escola. Vamos lá, não exclui. Não exclui. A cota não é para melhorar o ensino. É para dar acesso, né, gente? É oportunizar ou oportunizar o processo de competição, que inclusive o vestibular, inclusive, é uma barreira. E a universidade vem com esse discurso do método pessoal, que eu fiz isso, que eu trabalhei, essa coisa toda. Na realidade, a meritocracia que a universidade utiliza é exatamente a perversidade do processo de exclusão educacional no Brasil. Que começa desde lá de baixo. Que começa desde a pré-infância, desde lá na pré-escola. Então, eu acho que uma coisa não está excluindo a outra. Percebe? E não estou falando que as cotas vão resolver o problema da educação no Brasil. As cotas é apenas uma medida de corrigir uma injustiça histórica, secular, no sentido de possibilitar que mais pessoas possam ter acesso de ensino superior. Ou seja, nós queremos enegrecer um pouco a universidade pública que é paga com o dinheiro da população. Aliás, quem financia a universidade pública são os pobres. 88% dos impostos é que financiam a universidade pública. Aliás, os ricos contribuem muito pouco para a universidade pública. Se é uma estrutura de ensino para todos os brasileiros, por que nós não temos uma representação coletiva pelo menos mais igual ou proporcional à representação que nós temos na população brasileira? Esse é que é o debate. É um debate que está discutindo a igualdade social. É muito fácil falar em igualdade social. O Brasil nunca teve igualdade social e não vai ter igualdade social se nós não formos fundo no problema da educação do mercado de trabalho. Por que isso? Porque se o mercado de trabalho exige uma melhor qualificação para você ganhar melhor... Então, para mim, ter um emprego melhor e ganhar bem, eu preciso estudar. Mas como que eu posso estudar se eu sou excluído? Então, é um círculo vicioso. Então, a cota não é para resolver isso. O problema é muito mais embaixo. A cota é apenas uma das medidas. A Dalina está aí, gente, ainda? Oi, Dalina. Porque eu fui provocar porque você falou assim, o negro entra como se fosse um privilégio. Você quer dizer alguma coisa? Bom, ele tem um acesso facilitado, porque se o acesso à universidade é através do vestibular, mesmo que um cotista tenha uma nota inferior no vestibular, ele consegue o acesso, sim. E eu repito, não é o acesso que é, não somente o acesso que é importante, o acesso é importante, sim, mas o que será feito desse estudante dentro da universidade que teve uma educação básica ruim, né, que teve um, não teve um conhecimento do direito que ele tem, além de ele ter direito ao acesso, ele tem direito à qualidade do ensino. Se ele não teve qualidade na educação básica, será que vai ser possível ele ter um ensino superior com êxito, com sucesso, ele vai ter, vai conseguir fazer o melhor uso do curso superior? Pois é. Essa aqui é polêmica, essa aqui é... Só um minutinho, Danila, que é bem... A iniciativa é super importante, sim, mas eu acho que, como eles mesmos falaram, ela não resolve o problema, eu tenho, eu como educadora, como professora, pedagoga, eu tenho que despender meus esforços para melhorar a educação dentro do meu trabalho, eu jamais vou me preocupar em me opor a esse sistema de votos, né, é importante a iniciativa, mas da maneira que ela acontece, eu acho que ela é ineficiente, ela é ineficaz, somente o acesso não traz benefício para que a nossa educação evolua, eu acredito que o estudante que se ingressa na universidade por um meio facilitador, eu acredito que ele não terá o mesmo sucesso que um outro que alcançou esse ensino superior através do vestibular, que teve desempenho melhor no vestibular. Ô, Daniela, ô, Daniela e Danila. Qualquer estudante que é desfavorecido socialmente, ele conseguirá ter acesso à universidade pública como qualquer outro se for investido de forma eficaz na educação básica. Eu acredito que nós podemos resolver o problema, desprendermos os esforços para melhorar a educação básica, para que ela seja mais eficiente, a gente cabe a nós pressionar o Estado para que tenha uma educação menos desigual, né, eu não digo mais igual porque eu vejo qual é a condição do Brasil hoje, mas menos desigual. Ok, não, tá legal, é porque eu acho que todo mundo aqui você está falando, eu acho que ela concorda, ela é a favor das cotas, mas como o salário precisa de melhorar a qualidade da educação básica, mas você quer comentar, né? No primeiro lugar, o aluno de cotas, ele faz vestibular. No caso específico da cota, que a gente chama de bônus da UFMG, ele tem que ter passado sete anos iniptorrupto em uma escola pública e ele ganha 5%, de 0 a 100, ele já aprova dele, ele já entra com 5%, ele se declarando negro, ele ganha mais 5%, e ele faz o vestibular igual, e muitos que optam pelas cotas são reprovados, muitos, eles optam e são reprovados, eles não são aprovados porque são negros, isso não existe no modelo da UFMG, nem não existe no modelo do Brasil, o que existe é, digamos assim, um canal facilitador. Segundo lugar, como educadora, eu acho que como educadora a gente tem a obrigação de receber alunos desiguais. Em momento algum, alunos são iguais. A minha filha que está estudando em uma escola de classe média alta, ela está tendo, a partir de agora, um facilitador enorme por ser branca e por estar estudando em uma escola, as duas, em uma escola de classe média alta. Ela já nasceu privilegiada, tá? Isso é um fato. O fato de ela estar nascido branca já dá um privilégio a ela completamente diferente. Ao redor dela, onde ela está, na escola dela, quem dá aula são brancos, quem é disciplinar é negro, quem dirige o especial são negros, quem está, quem coordena a grande maioria são brancas, não é? E isso é o que é que é visto ainda na sociedade. Isso é o que a gente chama de transmissão intergeracional da pobreza e da desigualdade. Aqui nessa sala tem várias pessoas, câmeras, não tem uma mulher. Por que que não tem mulher? Porque a gente cresceu não sendo que câmera é homem. Claro que uma mulher teria a mesma destreza de qualquer um desses aqui. Ou um homem ocuparia o seu lugar com a mesma destreza. Mas é uma questão de hábitos, de códigos que é transmitido. Isso tem toda uma política que não é... O que a gente está falando aqui não é nada novo, gente. Isso foi ouvido em 1970. Tony Tornado, Cabelo Alto, aquilo era um movimento negro de autoestima. Isso faz o quê? 40 anos. Não, mas essa luta inclusive por cotas para o negro chegar ao ensino superior, isso data da década de 30 nesse país. E outra coisa, o que mais tem no Brasil são pesquisas mostrando que estudantes negros que são beneficiados seja por cotas e pobres, pretos pobres ou só pobres, pelo ProUni, que é o governo do... o programa do governo federal ou por cotas do Universidade Federal, eles têm um desempenho ótimo. E têm superado inclusive pessoas com condições socioeconômicas muito melhor. Isso em instituições privadas. a UFMG agora está fazendo uma avaliação de todos eles, avaliação qualitativa e quantitativa, avaliando o desempenho deles em sala de aula, o desempenho deles por nota e tudo. E a evasão deles também é muito menor, né? A evasão é muito menor. Por causa da FUNP também, a gente tem a Fundação Menos Pimenta, eu que abraço um pouco. Tem um dado aqui da UERJ, a primeira geração da UERJ, tem um dado que mostra de 2003, 2004 até agora, fazer o curso e terminar o curso no tempo certo, os cotistas, por exemplo, têm uma margem muito maior de terminar o curso no tempo certo. A primeira geração dos cotistas, por exemplo, que aplicou as cotas raciais, que não é só raciais, que não é só 20% para negros, 20% para indígenas, 25% para escola pública, para portador deficiente, filho de bombeiro e militar, que os pais, por exemplo, morreram no serviço. do serviço, então todas essas condições, então esses alunos da primeira geração, por exemplo, optavam pelos cursos da área de humanas porque achavam que eram mais fáceis, 90% hoje estão no mercado de trabalho e hoje, por exemplo, no ingresso da UERJ, por exemplo, os alunos, por exemplo, que estão optando por cotas, estão optando por cursos com os cursos que têm mais destaque na sociedade, como medicina, odontologia, direito, as engenharias, química, elétrica, etc. Então hoje está havendo uma imersão. O sucesso da primeira geração que entrou via cotas na UERJ, por exemplo, tem estimulado, inclusive, quem trabalha com autoestima tem estimulado a autoestima desses novos jovens que estão entrando quatro, cinco anos depois a optar também por esses cursos mais privilegiados dentro da carreira acadêmica. Pois é, mas você falou essa coisa de autoestima, depois nós vamos falar sobre isso, porque a sua pesquisa, você olhou diretamente essa questão, você fala que talvez mais do que importante, mais importante do que entrar na faculdade é o negro, essa questão da autoestima do negro. É se ver naquela posição social. Quantos médicos negros você foi no Brasil? Quantos professores negros? Eu nunca tive uma amiga negra na universidade, uma. No mestrado eu tive uma que era colega e era de outra turma. Nunca! Pois é, nós vamos falar disso no segundo bloco? Gente, Dalila, obrigada! Acho que está todo mundo aqui falando e é a mesma coisa. Obrigada pela sua participação, viu, Dalila, aqui no programa. A gente só lia a participação da Lilian Gonçalves, ela falou, a senhora conseguiu a bolsa de 100% do ProUni através de cotas, ela acha justo, ela acha que precisa disso. Eu leio no segundo bloco, está a sua participação. Gente, no segundo bloco tem também a coluna culinária, aproveita para pegar caneta e lápis, tá? A gente volta daqui a pouquinho com essa pergunta, tá? Tchau!